MÚSICA Bem galera, retornei Roosevelt Porter, retornando aqui com ela, nossa querida e medonha, freira demoníaca, galera. É, freira demoníaca aqui matando os bosses no jogo Dark Souls 3, galera, é isso aí. Vamos encarar agora, galerinha. Ele, campeão Gundir, vamos ver como é que vai ser essa peleja no campeão Gundir, hein galera. E é solo, hein. É solo, vou matar os bosses solo. Vamos ver como é que vai ser isso, galerinha. Vamos que vamos então, né. Campeão Gundir, lembrando galerinha, chinelada no joinha, hein. Olha a chinelada no joinha, galera. Vamos lá. Campeão Gundir. Opa. 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 Ah, errou. Oh, freira. Errou, menina. Tomar um negocinho rápido aqui. Sai. Tem que esperar o momento certo, galera. Toma, campeão Gundir. Molto, galera. Eita, noz. É isso aí, galera. Vamos que vamos, galera. Campeão Gundir, molto aí. Não foi difícil e vamos partir para o próximo, galerinha. É isso aí, galerinha. Vamos para o próximo. Minha freira demoníaca matando tudo aqui, galera. E vamos que vamos, galerinha. E é isso aí. Vamos partir para o próximo. Fui.